Nós estamos agora no West Sea Dogs, parte do grupo de ilha chamado The Dogs. Essas ilhas tinham esse nome porque os marinheiros quando chegaram aqui só escutavam, né, o barulho das focas e eles achavam que eram os cachorros. Hoje não tem mais foca, mas a vida marinha aqui embaixo parece que é muito bacana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto